Resumo do livro O Papa Negro Mais de 100 anos antes dos livros de Dan Brown, autor de O Código da Vinci, outro livro já falava sobre intrigas, mortes e conspiração, envolvendo a Igreja Católica. Trata-se do livro O Papa Negro, do italiano Ernesto Mezzabotta. É escrito na forma de romance e possui valor histórico. O livro conta a história da Companhia de Jesus e de Inácio de Loyola, o seu fundador. Este livro leva o autor a entender os costumes da Idade Média e como forma corrupta, utilizando de envenenamentos, traições, subornos, chantagem e outros artifícios ardis através dos quais os jesuítas, segundo a visão do autor, se tornaram poderosos a ponto de mandar na própria Igreja. O livro é ambientado na Europa do século XVI, quando o mundo era dominado pela divisão de poder entre o Estado e a Igreja Católica. Enquanto a Igreja detinha o poder atemporal, o Estado ficava com o mando sobre pessoas e coisas na Terra. Em alguns momentos, o livro conta, inclusive, envenenamento de papas, de reis e quem quer que fosse que dificultasse o caminho dos jesuítas. O livro ainda demonstra como a Companhia de Jesus controla o poder papal e o poder real. O Papa Negro é considerado o geral da Companhia, cujos poderes vão além dos poderes papais, onde se tira a ideia de que o Papa Negro comanda o Papa Branco. Até hoje, o geral da Companhia de Jesus é chamado de Papa Negro. Ernesto Mersabota, nascido na cidade de Folinho, em 1852, e falecido em Roma, em 15 de julho de 1901, foi um jornalista e escritor italiano. Em O Papa Negro, em um dos mais interessantes episódios, narra quando o Papa, expulso pelo exército de Napoleão, retorna a Roma protegido pelo exército austríaco. Um dos primeiros atos do Papa foi exatamente restabelecer com todos os privilégios a Companhia de Jesus. Esta obra é até denominada por leigos como Livro Maçônico, o que, em verdade, ela não é. E recomendada por alguns para quem quiser começar a entender a maçonaria como o primeiro passo a ser dado neste universo. Mas sem esquecer que, assim como os livros de Dan Brom e outros autores mais modernos, esta obra é uma ficção baseada nos fatos obscuros acontecidos nos bastidores de Roma, presenciados pelo, então, jornalista Metzabotka. O intuito do escritor era, através da sua visão, romanceada, sobre o início da maçonaria, criar um romance de ficção para atacar claramente a Igreja Católica, em retaliação à censura feita pela mesma aos seus trabalhos como jornalista. Até hoje, o livro, somente encontrado e raramente, em cebos ou lojas de artigos maçonicos. E consta no Codex a lista dos livros proibidos pela Igreja Católica. Assim é o resumo do livro O Papa Negro. O PMP O PMP O PMP Legenda Adriana Zanotto